Eita, o negócio é bom demais! É, bota o xililique aí pra tudo! Lá do, do poste de Muro, aí tudo, eu vou contar o xililique da purê levantar, ropa o nó! Alô, tudo! Lá do, do poste de Muro, aí tudo! Lá do, do poste de Muro! Lá do, do poste de Muro, aí tudo! 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 Lá do, do poste de Muro! Lá do, do poste de Muro, aí tudo! Lá do, do poste de Muro, aí tudo! Lá do, do poste de Muro! Lá do, do poste de Muro, aí tudo! 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 Lá do poste de Muro, aí tudo! Lá do, 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 do poste de Muro, aí tudo! Legenda por Sônia Ruberti